O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que não é verdade que Arnamo seja pai da democracia, visto que apenas a Fralímec lutou para que os moçambicanos vivessem livre do colonialismo e da opressão. Joaquim Chissano falava no encontro ocorrido esta quarta-feira com agregadores da Cintura Verde do bairro Mahotas, onde, sem hesitar, reafirmou que Arnamo está ao trabalho do povo, ao integrar-se pai da democracia multipartidária. A democracia veio com a luta de libertação. Desde o primeiro movimento de libertação que se criou, era para a democracia. E, sobretudo, quando se criou a Fralíme. Luta contra o fascismo, luta pela democracia, luta contra a ditadura. E fomos construindo. Já veio um, diz que trouxe democracia. Aonde? Então, a nossa luta era uma luta, primeiramente, para a democracia. Não vem alguém ao trabalho aqui. Democracia de queimar, machucar, a democracia é aquela que foi criada, por Fralímec. Chissano também destacou a necessidade de o governo reinventar-se face às mudanças sucessivas dos modelos de desenvolvimento, visando atender aos desafios decorrentes das dinâmicas impostas pelas mudanças. O estado de desenvolvimento político do nosso povo, em relação ao mundo, nós andamos com os nossos passos. O antigo estadista vai mais longe ao afirmar que o país não pode ter medo de cooperar com os outros estados, e parceiros estratégicos para o desenvolvimento. Temos que adaptar, para saber como sair, porque queremos ser independentes. Vamos ser independentes economicamente. Mas temos que continuar a cooperar com o mundo. Não podemos estar isolados. Por isso, há de ser necessário continuarmos a desenvolver o nosso conhecimento nas técnicas e nas tecnologias. As constatações foram apresentadas no decorso do programa da campanha eleitoral da Fralíme, na cidade de Maputo. As constatações foram apresentadas no decorso do programa da Fralíme, na cidade de Maputo.